Hoje o sol iluminou meu dia A perna eu tô na bala Agradecimentos por tudo que nós passou Hoje o sol iluminou meu dia A perna eu vou de praia Traz um drink no brinde fechou E elas vêm linda, linda, linda Ficou muito tempo casal só se preparando Vai fazer marquinha top fina Então chama que chama, joga bunda eu tô gostando Minha família bem trazendo Eu tô de naveirão Com as torpe da hora meu bom Minha família bem trazendo Eu tô de naveirão Com as torpe da hora meu bom A pandemia tá acabando Eu vou ligar todos meus mano Pra mim fazer uma revoada Oi dentro do AP na análha Convoca umas pati safada Talvez jogando na minha cara Rebolando pros menor tralha Os favoritos da baixada É festa na marina Pode chamar as amiga Ela fica soltinha E os que não me dava nada Caiu quebrou a cara Tamo mais avançado que você se pá Mas em primeiro minha saúde é Já me certifiquei pra não faltar pra minha família Por isso que eu tô na jacuzzi Fazendo investimentos e só contando milha Colecionando arlequina Eu gosto daquelas maeta estilo bandida E no final de pandemia Os baile vai botar e elas vai jogar pra cima Então deixa ela jogar Fim de pandemia Anima que é salseiro O clima é de 30 graus Chamei as mais lindas A meca que nós esticavamos Curtindo o litoral Momento ideal Clima tropical Tá tudo normal Banho de mapa Livrar de todo mal Então me desce uma garrafa de vulcana Final de semana Em Copacabana Tudo tá bacana No hype da fama Bolso cheio de grana Então me desce uma garrafa de vulcana Final de semana Em Copacabana Tudo tá bacana É...